Faz tempo que perdi os parâmetros da vida Pois está aberta em minha ferida Que vem como brisa e gela o meu coração Protejo a bebida, exponho as emoções Você foi embora, mas deixou os grilhões E agora ao relento eu choro, mas choro em vão Porque me encontro tomando um ano sereno Chove aqui fora, meu coração se corrói por dentro Pois me encontro tomando um ano sereno Garoa aqui fora e minha alma está no relento Protejo a bebida, exponho as emoções Você foi embora, mas deixou os grilhões E agora ao relento eu choro, mas choro em vão Porque me encontro tomando um ano sereno Chove aqui fora, meu coração se corrói por dentro Pois me encontro tomando um ano sereno Garoa aqui fora e minha alma está no relento E agora ao relento eu choro, mas choro em vão A garrafa, o copo e minha alma se encontram vazios Do que antigamente me fazia tão bem A garrafa e o copo nunca mais preenchidos De cerveja ou alcatrão E a alma também vazia do amor que existia no seu coração Você sabendo disso, deixou rebuliço Quando saiu de casa Hoje se encontram vazios A garrafa, o copo e a minha alma Hoje se encontram vazios A garrafa, o copo e a minha alma A garrafa, o copo e a minha alma A garrafa, o copo e a minha alma se encontram vazios Do que antigamente me fazia tão bem A garrafa, o copo e a minha alma se encontram A garrafa, a garrafa e o copo Nunca mais preenchidos de cerveja ou alcatrão Minha alma também vazia do amor que existia no seu coração Você sabendo disso, deixou rebuliço Quando saiu de casa Hoje se encontram vazios A garrafa, o copo e a minha alma Hoje se encontram vazios A garrafa, o copo e a minha alma Hoje se encontram vazios A garrafa, o copo e a minha alma Se eu fui feliz um dia Já não me lembro Estou à deriva da sorte Que a vida me deu O trabalho me sufoca A família também A vida que eu levo Não desejo a ninguém As contas estão me matando Não me divirto Já tem tantos anos Estou com medo do que há por vir Não existe saída pra mim Não existe saída pra mim Música As contas estão me matando As contas estão me matando As contas estão me matando Não me divirto Já tem tantos anos Não me divirto Estou com medo do que há por vir Não existe saída pra mim 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 Não existe saída pra mim, meu amor Não existe Não existe saída pra mim, meu amor No discurso apocalíptico dos mais idosos Dizem que as músicas hoje são agressivas, coisas e tal Mas ainda enxergo beleza na rosa que está murchando Meu fracasso vou lhe contar Seu coração ninguém vai roubar Vou reunir com amigos nostálgicos Vou botar um ralceixas pra tocar Essa chama não vai se apagar Pães e brotos nascerão de novo Porque o brega vai voltar Vou reunir com amigos nostálgicos Vou botar um ralceixas pra tocar Essa chama não vai se apagar Pães e brotos nascerão de novo Porque o brega vai voltar Porque o brega vai voltar Essa chama não vai se apagar Pães e brotos nascerão de novo Porque o brega vai voltar Porque o brega vai voltar Porque o brega vai voltar Pães e brotos nascerão de novo Pães e brotos nascerão de novo Pães e brotos nascerão de novo